A Jeep Daruji do Ceasa traz a tabela em especial de outubro do canal Mundo Alto, tabela do Compass que eu vou soltar hoje pra vocês, que é aquela tabela com descontos acima da média. Tá curioso? Acompanha depois da vinheta. Tá pensando em Jeep? Então conheça a Jeep Daruji do Ceasa. Sempre o melhor lugar pra você comprar seu Jeep, seja PCD, Produtor Rural, CNPJ ou no varejo. As melhores condições e a melhor negociação. E se você tá vendo aqui no canal Mundo Alto, chega lá e fala pro Jean que você viu no Mundo Alto e tem uma condição exclusiva pra você. Jeep Daruji do Ceasa e canal Mundo Alto é uma parceria de sucesso. E pra você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro pra pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza. Além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem pra eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Primeiramente, como sempre, que você esteja muito bem e que Deus abençoe seus sonhos e seus planos. Olha só, o Jean já me mandou a tabela. Tô com a tabela aqui. E sim, como sempre, eu tenho a tabela da fábrica e a tabela da Jeep Daruji do Ceasa. E sim, como sempre, Jeep Daruji do Ceasa faz a melhor negociação, o melhor preço pra você PCD no Brasil. Ah, Nelson, eu sou do Rio de Janeiro, posso comprar aí? Pode. Você pode comprar de qualquer lugar do Brasil com exceção de IPI, tá? O Jean preparou essa tabela e me mandou. Hoje, então, tá fresquinha a tabela de outubro. Vou soltar pra vocês hoje a do Jeep Compass, né? Meu carro preferido, é o meu carro também, é o meu carro particular. Então, eu adoro esse carro. E vou soltar essa tabela pra você agora na tela. Bom, você já tá vendo aí, ó. Versão Sport T270. Preço público desse carro, R$178,590. Vale lembrar que essa condição é até o final do mês, né? Então, a tabela Bromess. Lá em cima, você já tá vendo o telefone da Daruji do Ceasa. Tá aqui, ó. Telefone, WhatsApp também. Pode chamar lá, liga lá pro Jean. E você tá vendo que esse Jeep Sport Compass, ele sai por R$146.690. Olha só, 13% de desconto além da isenção de IPI. A Jeep, a fábrica, tá dando menos. Isso aqui é a Daruji que tá te dando, a Daruji do Ceasa, tá? R$31.900 de desconto. Compass dispensa apresentações. Você já sabe que é um motor super potente, espaço maravilhoso. Rodas 18 polegadas. A versão Longitude também está disponível. Custa R$192,390. E com a isenção de IPI mais o bônus, você tem R$34.390 de desconto. Você vai pagar R$158 mil. Rodas de 18 polegadas, multimídia de 10 polegadas. Carro fantástico. A partir daqui, somente o bônus de montadora. Mas olha só, a Jeep não deixa de vender pra você. Não é que nem a outras montadoras que, ah, vamos colocar só um modelo pro PCD. Ela coloca todos os modelos disponíveis. Ah, não tem isenção de IPI? Então você, PCD, com seu laudo, com sua CNH especial, compra só com bônus. O carro sai de R$215,00, a versão Limited, por R$187,824. Ela te dá R$28.066,00 de desconto. A versão mais completa, que eu acho fantástica essa com os borrachões aqui, ó, pintados de branco. Fica lindo, que é a série S. Sai de R$240.990,00 por R$209,661. Somente com desconto, pronta entrega esse carro, R$31.329,00 de desconto. As versões diesel também estão disponíveis. A versão TD-354,4, longitude, tem também o preço público de R$239,590. Com bônus de 13%, você vai pagar R$208,443,00, tendo R$31.000,00. Olha o tamanho desse desconto. R$147,00 de desconto. E as versões Limited ou Trailhawk, que são as mais completas, com motorização diesel, que vai ter 4x4, câmbio de 9 marchas, o motor de 100, você tem 35 quilos de torque, R$260.490,00. Até 31 do 10, você vai ter o desconto de 13%, tá? Ah, mas eu preciso de que do... Se eu sou o Senegal Especial, você pode vender esse carro quando você quiser, não fica alienado, é pronta a entrega. Custa... opa, pulou pro compo, outro carro. R$226,00, R$626,00, R$33.864,00 de desconto. Isso é a tabela do mês de outubro. Trago pra vocês depois a tabela do Renegade, a tabela do Commander também, pra tirar todas as dúvidas. Espero ter ajudado vocês com essa notícia. Eu sou o Nelson, isso daqui é o Canal Mundo Alto, tabela especial da Jeep Darugir de Seasa. Tchau. Tchau.